Oh Joca, sabes qual é o melhor escorrega para as crianças? O melhor escorrega? Sim. Qual? A garganta da tua prima. Isso era uma pia pia roeira, é só a minha mufada. É só para enchovalhar. É só para enchovalhar. É piadas secas. É só para enchovalhar o homem. Não é para estarmos aqui tipo filha da p***. Luís o outro, isto é uma filha da p***. É só para enchovalhar. Astro. Álcool! Para se arreglarm daqui. Vocês sabem que eu agora tenho uma empregada de limpeza, lá em casa. Chama-se Maria. Maria? Sim. A única pessoa que me fascina. Que foda-se. Confia-se. Mas está boa. É horrivelmente boa. No outro dia, o médico passou-me um exame à próstata. Estás na idade? Cheguei lá, um gajo tem que se sujeitar. Naquela posição bastante comprometedora. E eu, quando eu pensei que tinha acabado de passar pelo momento mais confrangedor da minha vida, o gajo nem faz o exame, sai. Quando eu pensei que o pior já tinha passado, a enfermeira entra, com uma cara surpreendida, e vira-se para mim, não faço ideia quem era aquele. E acaba o exame dela. Vocês sabiam que a Shakira gosta boa do Algarve? Ai, gosta? Gosta. Até fez uma música sobre o Algarve. Qual? Falta. É tipo... Saca. Fela, ué? Um casal estava sentado no sofá, e ele cheirava mal dos pés. E ela cheirava mal da boca. Passado um bocado, estavam os dois ali e tal E ela Paulo, tenho-te confessar uma coisa E ele, não precisas Eu sei que comeste as minhas meias Ok Nelson Se tu chamares a uma mulher de gata Ela vai se lembrar durante um mês Mas se lhe chamares de gorda Ela vai se lembrar para a vida toda Sabes porquê? Porquê? Porque os elefantes são os animais que têm a melhor memória Tô de prima Desculpa Vocês sabem Qual é a cerveja favorita Das galinhas? Não É super booc, booc, booc Booc Um amigo meu Que não acabou o liceu E então ele tem um bocado daquele complexo E ele, opa, eu acho que Ele, eu acho que não é preciso Muita educação Não é? Fazer a escola toda Para uma pessoa ser inteligente Por exemplo E ele, a dar o exemplo Vejam o Albert Einstein Ele também não acabou a universidade E foi o primeiro homem a pisar a lua Está boa Nestes últimos dias de calor Fui até a uma piscina pública Já não ia Há uns valentes anos E reparei que estavam duas crianças Por volta de sete anos A beijarem-se Adivinhem quem é que precisou Mais de cinco minutos Para sair da água O padre da tua freguesia Uma mulher Vai a uma frutaria E esconde uma verdura na mala Qual é o nome do filme? Sei Alfaça oculta Um gajo e ele Doutor Eu estou com graves problemas de visão Sim Por acaso Consigo confirmar Até porque isto é uma relota de farturas Uma ovelha Um bombo E uma cobra Caem pelas escadas abaixo Badum Sabiam que a minha pila já esteve no livro do Guinness de 2018? A mais A mais Não A senhora lá da biblioteca pediu-me depois para tirá-la Vocês sabem qual é a forma mais fácil de fugir a um ataque de um tubarão? Qual é? Basta subir a uma árvore A minha mulher está desaparecida há duas semanas já E a polícia disse-me para eu me preparar para o pior Eu então pedi à minha nova namorada para sair de casa Num casamento Um amigo do noivo diz para outro convidado Coitado do Arthur A casar com uma mulher assim tão feia Mas que falta de respeito é minha filha Mira-se o tal Ele desculpe não sabia que era pai dela E não sou a sua mãe Temos que dar os parabéns ao João Está com o melhor aspecto Até está mais gordinho e tudo Mas ele já tem outro dia confessou-me uma cena Teve dias muito difíceis na vida dele Teve dias difíceis Outro dia Apanhou uma overdose de Viagra Diz que foi o dia mais duro da vida dele No outro dia um amigo meu Chegou à minha beira E disse Diz-me a verdade Eu estou gordo E eu Digamos assim És o maior Pela reação não tinhas essas Estava a falar de ti Nem me digas O telefone é masculino ou feminino? O telefone O telefone É masculino? Não, é feminino Porquê? Tem período Está lá dentro Um maluco saiu do manicômio Malhou O maluco saiu do manicômio E casou-se O maluco saiu do manicômio E casou-se E a mulher Ao fim de algum tempo De eles estarem casados Vira-se para ele Joga Estou farta De te ver fingir Todos os dias Que és um espião E que estás à procura De inimigos Vamos ter que nos deparar E ele boa E dei assim Ah foda-se Estava quase Estava quase Porquê? Porquê? Porque ele sabia Que estava a ser gravado E eu Isto tem micro E ele boa E dei porque assim Assim cobri mais área Não sei se digo Quanto só parto o fim? É isso Faz o corte Quanto só parto o fim? Espera aí Fica lá E ele boa ideia Assim cobrimos mais terreno Estava lá Não conhecia Estava quase lá Caralho Mais uma rodada Chama a tua prima Mais uma rodada Estes dias pedi mais uma rodada É a do Joga O cabrão me trouxe Uma minha ex-namorada Foda-se Foda-se